A nutrição é a atividade que estuda as propriedades dos alimentos e busca soluções para promover a saúde por meio da alimentação. E se você pensa que o nutricionista atua apenas na área clínica com a prescrição de dieta, saiba que ele também pode trabalhar em outras sete grandes áreas. Conheça agora as possibilidades de atuação do nutricionista e o processo de formação deste profissional aqui na UFPR e agora no Vocação. Eu escolhi a nutrição porque ela é uma área muito maior do que as pessoas pensam inicialmente. Eu também gosto muito da parte social, antropológica do ser humano e eu vi que dava para juntar as duas coisas. Eu vejo que a gente não atua apenas para prevenção e para o combate das doenças, mas a gente também luta para garantir uma alimentação adequada, em quantidade e qualidade para a população e também para empoderar as pessoas a lutarem pelo que a gente chama de comida de verdade. De acordo com o Conselho Federal de Nutricionistas, existem sete grandes áreas de atuação profissional. Alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, indústria de alimentos, nutrição e esportes e marketing na área de alimentação e nutrição. O nutricionista que atua na área de nutrição clínica, ele trabalha com o SPA, clínicas que podem ser clínicas de hemodiálise, clínicas de tratamento oncológico, bem específicos, hospitais, ele trabalha também em consultório ou ambulatório, que nós chamamos. Além de docência, com a pesquisa, pode ser na docência também. Pode atuar desde lá no SUS, no Sistema Único de Saúde, nos seus diferentes níveis de gestão, na atenção primária, nas unidades de saúde, até na área de atuação mais clínica, até nas áreas de grande complexidade, como a própria área hospitalar. Mas sempre trabalhando numa perspectiva muito mais de promoção da saúde do que basicamente somente com a atenção clínica. Pode atuar na área da agricultura, na área da saúde, na área da educação. Por exemplo, a área da alimentação escolar é uma área hoje bastante vinculada à atuação do nutricionista, enquanto responsável técnico. Então é uma área muito bonita, uma área que tem muitos desafios, mas é uma área onde realmente o nutricionista faz muita diferença. Uma das frentes que ele pode trabalhar é na parte de gestão de uma unidade produtora de refeições. Uma outra área de atuação do nutricionista pode ser no próprio desenvolvimento de produtos. E aí, nesse sentido, conhecer de que forma o processamento, de que forma as reações ocorrem no alimento, são muito importantes. Então, às vezes, uma empresa pode modificar algum ingrediente em um produto, desenvolver uma nova linha de produtos. Então, por exemplo, produtos visando um público vegetariano ou visando um público que tem alguma doença, diabéticos. E precisa, então, desenvolver uma nova linha. O nutricionista também pode atuar nessa área. E para prescrever dietas, desenvolver produtos ou fazer acompanhamento de atletas de alto rendimento, o profissional precisa, primeiro, concluir a graduação em nutrição, que confere a ele o título e as competências para desenvolver atividades de um nutricionista. O curso tem duração de 4 a 5 anos. E aqui, na Universidade Federal do Paraná, a graduação em nutrição passou a ser de 4 anos e meio desde a reformulação curricular, realizada em 2017. Nós alteramos a nossa matriz curricular, o nosso projeto político-pedagógico, para englobar novas áreas de atuação do profissional, por exemplo, a área de esportes e também a área de alimentação escolar. Por ser uma área de atuação importante do profissional, nós entendemos a necessidade de ter uma unidade que tratasse esse assunto. E foi na área de saúde coletiva que a Juliene decidiu atuar. Ela concilia a nutrição clínica com a prescrição de dietas e as atividades em grupo que envolvem políticas públicas em conscientização para uma alimentação mais adequada. Um desses grupos é multidisciplinar. A equipe, formada por profissionais de nutrição, fisioterapia e psicologia, orienta idosos para melhorar a qualidade de vida. Eu brinco que quando a gente faz um plano alimentar, é muito difícil do paciente seguir. A gente, às vezes, tem dificuldade de seguir exatamente aquele negocinho fechado. Então, a gente trabalha com metas, aliando o plano alimentar. Ah, o que tem que comer no dia? Então, o que a gente vai fazer para o próximo mês? Mais ou menos assim. Daí, claro, eu faço uma anamnese, faço um diagnóstico do estado nutricional do paciente também. O grupo de idosos promovido pela Secretaria de Saúde acontece toda semana e os participantes fazem o possível para não faltarem as reuniões. E assim, poderem levar para casa novos aprendizados sobre alimentação. Neste caso, a reeducação alimentar é inserida na vida dos pacientes aos poucos, com exposição de diferentes informações para cada encontro. Mas a primeira opção de Julie, quando entrou na Faculdade de Nutrição, não era a saúde coletiva. Eu fiz nutrição na Federal, né? E antes de eu cursar, eu fui na feira de profissões. E eu não tinha ideia do que eu queria, né? Nunca passou pela minha cabeça fazer nutrição. E daí eu fui no estande da nutrição. E daí eu lembro que um menino chegou para mim e falou, né? Que estava atendendo e falou assim, Ah, a nutrição, a gente não precisa só trabalhar na clínica atendendo paciente. A gente pode educar todo mundo fazendo promoção de saúde. Basicamente, ele falou isso. Eu falei, mas como isso, né? E ficou na minha cabeça. Passou, falei, ah, vou fazer nutrição. E daí, só que eu sabia, na minha cabeça, nutrição. Era atendimento clínico, né? Não tinha grupo, né? Não sabia o que era o SUS na época. E daí, logo no segundo semestre, eu falei, ah, eu descobri a nutrição coletiva, né? A saúde coletiva. E daí eu me encantei, assim. Então, o que ele me falou lá, eu fui descobrir no final. Outra grande área de atuação do nutricionista é a nutrição hospitalar. A Débora é chefe do Departamento de Nutrição do Hospital de Clínicas da UFPR. Ela é responsável pela gestão do setor que organiza todas as dietas dos pacientes internados. Então, a nutrição clínica, ela vai avaliar todos os pacientes. Então, ela vai verificar risco nutricional do paciente, para traçar um plano alimentar desse paciente, a precisão dietética, acompanhar a evolução desse paciente, desde o início da internação até a orientação de alta. As dietas são prescritas de acordo com cada quadro clínico e a elaboração do cardápio é realizada com base na avaliação de uma equipe multidisciplinar. Aqui, é possível perceber que a alimentação sempre está relacionada com outras condições, sejam doenças pré-existentes e até mesmo dificuldade ou facilidade de movimentação e ingestão de alimentos. Existe uma equipe multidisciplinar, o médico e toda equipe multidisciplinar, que geralmente é nutricionista, tem fono, fisioterapeuta, psicólogo, a enfermagem. Então, todo mundo discute o caso do paciente para traçar a melhor meta para aquele paciente no momento, de acordo com a condição clínica do paciente. Então, você consegue, dentro das condições clínicas, fazer uma evolução de dieta ou até regredir dieta ou até mesmo precisar suspender uma dieta. Então, isso tudo é discutido nas reuniões multidisciplinares que são feitas nos andares. E o conhecimento teórico que leva um nutricionista a contribuir na prática, na qualidade de vida de pacientes internados, pessoas que não têm acesso à informação e daqueles que precisam de reeducação alimentar para contribuir em um quadro clínico, é adquirido na graduação de nutrição. Já participei em alguns projetos voluntários, desde o comecinho. Acho que a Federal é um ponto positivo por isso, por ter esse incentivo e essas oportunidades. E iniciação científica, que eu fiz com a professora Cláudia Schoma, que depois virou meu TCC e, quem sabe, vai virar depois também em outros projetos, depois que eu sair daqui. Na UFPR, a graduação em nutrição tem uma grade curricular com 56 matérias obrigatórias e mais 13 opções de optativas, que contribuem na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. E além disso, o curso de nutrição da UFPR possui infraestrutura com mais 15 laboratórios, com materiais, equipamentos e insumos, que contribuem no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. E entre esses laboratórios está o de análise de alimentos. Hoje eles estão trabalhando com pigmentos naturais. Então os alimentos, eles têm algumas colorações que são bem características de determinados alimentos, em função da presença de alguns pigmentos. Esses pigmentos podem ser modificados, ser a estrutura e, no final, a coloração, modificada em função, às vezes, de temperatura, do meio que ele é, que está presente, se é um meio ácido ou meio básico e da presença de alguns metais. Então, hoje, eles estão vendo justamente essas modificações para tentar entender, depois, na prática, na cozinha ou na indústria, como que o meio pode influenciar o alimento. Na UFPR, os estudantes também podem atuar em projetos de extensão. Com o apoio de professores, eles podem aplicar o conhecimento adquirido em práticas como a do SECANE. O SECANE, ele tem o objetivo de fortalecer a alimentação escolar. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ano que vem, o PNAE vai fazer 65 anos e, desde 2009, existem várias ações, existe uma lei, na verdade, e várias ações, então, do SECANE, das universidades, para aprimorar o processo de gestão da alimentação escolar. Então, basicamente, nós trabalhamos em três eixos, de formação, capacitação das pessoas, monitoramento do trabalho executado no dia a dia, na rotina dos municípios, e a questão de pesquisas do que está acontecendo na alimentação escolar, de maneira geral. Então, nossa equipe vai a campo, trabalha com todos os municípios, já alcançamos aí os 399 municípios do Estado, e nossas ações, elas são contínuas. Então, a cada ano, a gente vai desenvolvendo ações diferenciadas para conhecer mais essas pessoas que estão no dia a dia da alimentação escolar. E é por meio de disciplinas, projetos de extensão, estágio e apoio dos professores, que o curso de nutrição da UFPR forma profissionais que terão um papel importante para a sociedade. Ele será um profissional que vai justamente se envolver ou atuar diretamente na defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, porque nós trabalhamos, obviamente, com essa perspectiva, que a alimentação adequada e saudável é um direito, e também trabalhamos com a perspectiva, hoje, do conceito de soberania e segurança alimentar e nutricional, ou seja, como que a sociedade encontra os caminhos para efetivar o direito humano ao acesso a uma alimentação adequada, em quantidade suficiente, de forma permanente, e para todas e todos. Hoje nós temos, acho que um dos grandes desafios da nutrição clínica é que nós saímos de um estado de desnutrição, na maior parte da população, com baixo peso, e nós chegamos no excesso de peso. Então, nós também estamos mal-nutridos nesse sentido, porque nós estamos com coisas comendo a mais. Os alimentos industrializados, que entraram fortemente no mercado, esse fácil acesso a esta alimentação semi-preparada, que já vem muito enriquecido de gorduras, de sal ou de açúcares nos alimentos, fez com que nós ganhássemos peso. Então, o grande papel é a gente garantir, assim, tentar manter e garantir a segurança alimentar e nutricional, em quantidade adequada para uma pessoa e na qualidade também. O piso salarial do nutricionista varia de acordo com o estado, as áreas de especialização, o segmento de mercado, os títulos e a experiência do profissional. O curso de graduação em nutrição da UFPR tem duração de 4 anos e meio. No vestibular de 2019 e 2020, foram ofertadas 53 vagas. As aulas são realizadas no período da manhã e da tarde, no setor de Ciências da Saúde, localizado no Centro Politécnico da UFPR. Para mais informações, acesse saúde.ufpr.br barra portal barra nutrição.